Segundou, né, gente? A gente fala, sextou? Não, vamos falar também, segundou! Vou me bezer pra limpar o banheiro, porque final de semana eu virei as costas pra esse banheiro, tem que se bezer. Olha, rapaz, vocês vão tudo me ajudar hoje, hein? Porque foi força de loucuraza esse final de semana, é? Comida arada, olha, hoje eu vou comer o que sobrou. É restedonte, vai ser viola, vai ser caranguejo, caramujo, sei lá, vai ser pinhão, vamos fazer! Não vamos fazer mais comida não, que eu já tô cansada de comer, eu tô, ó, pela aqui de fazer comida. E aí, gente, vamos começar de novo? Segunda-feira, hã? Vamos tentar outra vez? Vamos com bastante vontade? Bora! É? Vamos cantar aquela aula do Maluco Beleza, veja! Não diga que a canção está perdida, tem nada perdido, vai! Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, vai! Tente outra vez, gê, beba, 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 moça, água viva ainda tá na fonte Você tem dois pés para pular a ponte Tente outra vez Tente, levanta suas mãos sedentas e recomeça a andar Não pense, não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Outra vez Procínio Casa de bolos floripa Ô meus queridos Gostou? Então vai lá no Youtube Dona Maricotinha Descreve, curte, comenta, compartilha E aperta na pingueleta Todos os dias tem filmagem Nova pra vocês Ei E não esquece que dia 25 de julho Tem panderia A live com a Dona Maricotinha Às 4h30 da tarde Não vás perder né